Suspensa hoje a falência da usina Martinópolis em Serrana. A usina entrou com o mandado de segurança e o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a eliminar, suspendendo temporariamente os efeitos da falência. Na terça-feira, a Copersucar foi nomeada síndica credora de 170 milhões de cruzados. O pedido de falência da usina foi feito com base em perícia do Instituto de Criminalística, que comprovou a emissão de duplicatas frias no valor de 96 milhões de cruzados. Os motivos que levaram a usina Martinópolis a requerer esse efeito suspensivo, logicamente, está em juízo e eu não poderia comentar, mas porque ainda vai ser decidido quando for julgado no mérito o mandado de segurança. Como fica agora a situação da usina? Ela volta à situação anterior, ou seja, nós vamos retirar amanhã os livros para preparar o balanço especial para concordar, e seguindo como se nada tivesse acontecido, ou seja, os efeitos da decretação da falência estão suspensos. Então volta à situação anterior da concordata.